No vídeo de hoje, então realmente eu não tô muito legal não, eu tô me esforçando aqui pra vir aparecer É mamãe, eu acordei amigas, eu acordei mesmo Que delícia poder tomar um cafezinho aqui fora, gente, quem lembra que eu amava sentar na minha mesinha Bom dia, meus amores, como vocês estão? Encendo mais um vídeo pro canal Hoje eu tô aqui, já estou me arrumando Passei hidratante, prime, agora protetor solar Ai, olha, tá vendo o solzinho saindo, gente, quanto enxoveu o dia inteiro Hoje vai dar sol Mas passando aqui pra iniciar o vídeo Hoje é sábado, vou trabalhar o dia inteiro Acordei mais cedo pra poder organizar, me arrumar e arrumar as coisas da Alice Que a Alice vai pra babar, né, pra eu conseguir trabalhar bem Já que eu vou o dia inteiro E ela já tá ali conversando o berço Já tá lá, gente E é isso, gente, vou fazer uma maquiagem aí Vai ser bem básica Bem simples Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Te convido a se inscrever Fazer parte desta família Me segue no Instagram lá Que é arroba Karine Oliver96 E bora pra mais um vídeo Gente, eu tô recebido bastante mensagem lá no meu Insta Porque as pessoas estão reparando que eu não estou muito bem Realmente eu não estou muito bem E eu nem comentei isso lá Mas eu vou conversar um pouquinho lá com vocês Só que eu queria comentar aqui nesse vlog primeiro Eu sei Eu falei que eu não ia ficar fazendo isso Ficar falando sobre problemas E eu não vou expor problema Mas Problemas assim, coisas mais pessoais Mas o que eu queria falar com vocês Queria conversar Algo no geral disso Como Quando uma coisa não vai bem Na nossa vida Todo o resto Desanda, sabe Igual Eu tô com algumas Algumas coisas pessoais acontecendo, sabe E como o resto não vai bem E eu sou assim, gente Realmente Quando tem alguma coisa que não tá legal pra mim Todo o resto Desanda Desanda mesmo Então Acaba que eu perco o ânimo de gravar Eu perco o ânimo de aparecer lá De aparecer aqui E Eu tenho aparecido, gente Vocês têm que Vou falar a verdade Vocês têm que me valorizar, tá Porque não tem sido fácil Tem dias que eu não quero Nem abrir a câmera De verdade mesmo, gente Tem dias que eu não quero Fazer nada Sabe Por conta das coisas Quando acontecem coisas pessoais, né Mas Eu sei que tudo tem Uma fase, sabe E eu sei que isso vai Passar, né Vai passar Então agora eu preciso ser Ser Ter disciplina Ser profissional E gravar E fazer o meu trabalho, né Que é o meu trabalho E Pra aguentar Até Quando eu tiver melhor Mas Eu vou te dizer, tá Tem coisas Minhas amigas Que só a gente sabe Gente Só a gente sabe Tá bem complicado pra mim Algumas coisas E E Isso tem mexido muito Comigo Muito mesmo Porque São coisas que Eu venho matutando Martelando há tempos, né E Não de agora As coisas não acontecem De repente Mas Tô tentando Gente Tô tentando Então assim Eu apareço aqui Tem dias que a gente Não tá tão Que eu não estou tão bem, né Nós não estamos tão bem E Vocês sabem como é que é Porque todo mundo Passa por essas coisas Mas Eu tô tentando Eu tô tentando Que isso não Afete O meu trabalho Mas De certa forma Está afetando Por quê? Eu gravo conteúdo Pras três redes Insta TikTok E YouTube E lá no TikTok Eu já não tô aparecendo Porque quando Igual eu falei Quando alguma coisa Não vai bem Todo o resto Parece ir desando Então lá Eu já não estou aparecendo Então Tô Aí eu deixo de crescer lá Eu perco o engajamento Quando eu começo Meu engajamento Subi lá De novo Aí eu Acabo sumindo E Eu tenho Aproveitado Na verdade Só que Dessa vez Eu não estou me cobrando Tanto, sabe Porque eu quero Agir de forma certa Pensar Na minha vida Nas minhas coisas Sabe, gente É E Eu não tenho me cobrado Sabe Eu tô Tentando fazer as coisas Com calma Ser Racional Em muitas situações Né E aqui Ainda bem que eu tô conseguindo Mas é claro que Às vezes aparece É Eu começo a gravar um vlog Daqui a pouco eu só apareço No outro dia E tal, tal, tal Porque eu não fiquei bem Eu tô na crise de ansiedade Assim, eu nunca dei ansiedade Ô meu Deus Alessio, eu tô sendo tanto Mas Eu dei uma crise de ansiedade Essa semana Assim, muito forte De me dar falta Assim, de ar Sabe E eu sei o que Eu sei O que Tem É Como se diz Motivado isso O que tem É Ajudado Pra que isso Esteja acontecendo O que tem Me desmotivado O que tem Me deixado pra baixo O que tem O que tem acontecido Eu sei Então, assim É Só que não é fácil, né, gente A gente lidar Com os problemas Somos adultos e tudo Mas não é fácil Lidarmos com os problemas Então, realmente Eu não tô Muito legal, não Eu tô me esforçando aqui Pra vir aparecer Eu tô precisando resolver Muita coisa na minha vida Assim Muita gente Muita mesmo Vocês não têm noção Vocês não têm noção Eu tô precisando resolver Muita coisa na minha vida Mas eu sei que Que vai, sabe Eu sei que Uma hora vai Uma hora eu vou conseguir É Além dos problemas Igual eu compartilho muito Aqui os problemas Da minha família E tal Eu tenho os meus também, né Então, assim É sempre que a gente tá bem E isso acontece Com todo mundo, né, gente Nós todos estamos passando Por momentos assim Sempre tem alguma coisa Que nos deixa mal Nos deixa pra baixo Nos faz duvidar De nós mesmas Sempre tem E Eu não quero também Ficar compartilhando isso Lá Mais a fundo No Insta Sabe De verdade Sei lá Eu acho que eu me sinto Mais aberta Pra falar alguns tipos De coisa aqui no canal Vocês me entendem Mesmo que eu sei Que as pessoas que estão lá Estão aqui Mas É porque Eu sei que tem gente Também que não me assiste Aqui e lá Eu sei que tem gente Que Não, na verdade Eu acho que todo mundo Que tá lá me assiste A maioria Mas enfim, gente Eu queria falar isso Com vocês Que às vezes Até eu Colocar as coisas em ordem As coisas no lugar Vocês vão perceber Eu acredito que essa Esse sentimento assim Essa coisa mais pesada Sabe Infelizmente Mas vai dar certo No final Tudo vai dar certo Tô pronto Fiz uma make bem leve Vou pegar minha nenenzinha Agora A nenenzinha Descovando os dentes A Elita Gritou ali Vou pegar ela Pra eu poder arrumar A bolsa dela Dar uma amada E deixar ela na babá Antes de eu começar a atender É, mamãe Eu acordei, amigas Eu acordei mesmo Eu tô querendo Que a minha mãe Me tireu daqui Ih, Cite A mamãe Abre esse trem Tô gripada Pensar aqui Não disser mais não Tirou É, mamãe Vai arrumar sua bolsa Agora Tá bom? Arrumar sua bolsa Te dá um remédio Vai tomar um remédio? Vai É É Ui Ui A Lili Lili Joga beijo Dando esse remédio Ela aqui, gente Tem o de noite E o do dia Ai, tá ruim assim Mas Pra catarro Eita, foca Pra catarro Tosse Vou dar ela Hum, gostoso Eu fico chocada, gente Como as crianças da gente Puxa coisas da gente Eu nunca tive dificuldade nenhuma Pra dar remédio Nem a Alícia E nem o Enzo Nem remédio amargo Até xarope não Até remédio amargo Eu nunca tive dificuldade Nenhuma E eu nunca tive dificuldade Em tomar remédio Pra vocês terem noção O Enzo Eu dou comprimido já, gente Ai, vamos lá Pra minha irmã Os meninos Minha irmã É muito difícil Pra tomar remédio Muito difícil Ai, vocês falam E sua irmã A minha irmã até hoje Ela corta os comprimidinhos Tudo pra ela conseguir engolir Ela não consegue engolir Entendeu? Os meus Como puxa a gente, né? Escovou? Escovou? Que delícia Poder tomar um cafezinho Aqui fora Gente Quem lembra Que eu amava Sentar na minha mesinha Tomar meu café Ó Até os pássaros Estão cantando Você tá escutando? Olha isso Delícia Partiu, gente Fala Partiu Partiu O caso de titia É Onde tá o carro? Nossa, tá lá Olha ali Essa foto Vai ficar bonita Pra cá Olha ali Nós fizemos Capa Não quer olhar Não quer Não Eu tinha 3 minutos Pra eu almoçar E um sonho Esquentar a comida ainda Deu certo, gente Ficou de luva Ficou de luva Mas pelo menos Eu consegui atender Eu amo essa partezinha Aqui do frango Com o clank Você já ama? A situação já, gente Eu esqueci de filmar Você acredita? Mas apaguei ali Eu ainda tenho uma cliente Atendi um monte Entrou uma Saiu uma Glória a Deus Agora eu tô aqui Tomando um café Só que a minha cliente É só daqui É uma hora e meia Próxima Porque Ela não vai conseguir Chegar cedo do trabalho E é o único dia Que ela tá conseguindo vir Então hoje eu vou atender Até mais tarde Vou atender ela A Alice ainda tá na babá Vou esperar um pouquinho Que agora que eu sentei aqui Tá friozinho Coloquei aqui Um cobertinho E tô aqui Um pouquinho sentada A Enzinha tá aqui Comendo Um pote de brigadeiro E Aí eu vou esperar um pouquinho Pra eu poder buscar a Alice Quando tiver quase na hora Sabe? Da minha outra cliente Chegar Quase na hora Uns 30 minutos Eu busco ela Vejo como é que ela tá Eu tava ali anotando Na minha agenda E Graças a Deus Gente, olha Glória a Deus Eu sempre falo isso E eu tenho que falar Sempre mesmo Bendito seja o dia Que eu comecei Sabe? Hoje Tenho os meus clientes Ganho bem mais Do que eu ganhava Faço meu horário Trabalho tranquila Né? E Ainda bem que Eu comecei uma hora Porque É muito bom Quando você começa A ter resultados Bons, né? E eu sempre fui Batalhei bastante, né? Corri bem atrás Não desanimei Por mais que eu quisesse Várias vezes Mas é muito bom Quando você começa A colher os frutos, né? E hoje Eu colhendo os frutos Daquilo que Que eu comecei Que eu plantei Lá atrás Mas é É muito bom Maravilhoso Tô indo buscar A Alicia Agora Olha, tem um sofá Vermelho Uma cama Um colchão Lixo Gente, olha só Como já tá Aqui no condomínio Bem Amarelinhas Folhinhas Olha Aqui também Umas florzinhas Olha aí Que gracinha Cheio de florzinha Venci Mais um dia, gente São sete e pouco Na verdade oito já, eu acho É, terminei de atender Era sete horas Dei banho na Alicia Tomei um banho agora A Cleide chegou Também era sete e meia Todo mundo Morrendo de cansado É não Você agora que não Você não fez nada? É Pedimos uma pizza Porque Todo mundo cansado E o que que eu vou fazer hoje, gente? Vou comer Vou deitar Se eu fizer muito É Limpar essa cozinha aqui, ó Eu acho que eu vou fazer Depois Vou deixar já Limpo aqui A cozinha organizada Pra dormir limpinho Se eu fizer muito É isso Não esperem muito de mim hoje Tô cansada Acho que eu já fiz muito Até demais hoje Colocar a Alicia aqui, gente Pra ver se ela Dorme Né, Lili? Limi Vou mostrar a cara Se eu não vai dormir Quanto esperamos a pizza Vamos assistir novela Pra ela Não, na vó Não Desenho Desenho Não, você assistiu Desenho o dia inteiro Colocar chaves Ah, chaves Você assistiu a chave Com a infância toda Não, você não gosta Por que você não assistiu? Você tava jogando, né? Enquanto a televisão Tava aqui todo o dia inteiro Pra você Vou assistir minha novelinha Turca Ah, Cleita Os outros novelas Que você colocou agora também Sarah Mandaia Ah, Sarah Marzadeira Pois é Colocaram mais novelas E bota Essa parte daqui Branca E daí você vai Pressionar ela E renom Essa roupa é o pijama do Cleiton Tudo jeito é com ela Passando aqui Pra poder encerrar o vídeo Com vocês, tá? Meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscreve aí também No canal Se você não for inscrito Me segue lá no Insta No TikTok Que tá Tudo aqui também Na minha inscrição E até o próximo vídeo